Manda pras novinha da pele macia, cara Baile tá lotadão, acende blantinho de uva Baile tá lotadão, acende blantinho de uva Desce, chuchuca e chama amiga maluca Porque tá dançando, me dando surra de burro Desce, chuchuca e chama amiga maluca Porque tá dançando, me dando surra de burro Manda pras novinha pro combate e mexe a bunda vai Manda pras novinha pro combate e mexe a bunda vai Manda pras novinha pro combate e mexe a bunda vai Manda pras novinha da pele macia, cara Baile tá lotadão, acende blantinho de uva Baile tá lotadão, acende blantinho de uva Desce, chuchuca e chama amiga maluca Porque tá dançando, me dando surra de burro Porque tá dançando, me dando surra de burro Manda pras novinha pro combate e mexe a bunda vai Manda pras novinha pro combate e mexe a bunda vai Manda pras novinha pro combate e mexe a bunda vai Manda pras novinha pro combate e mexe a bunda vai Manda pras novinha pro combate e mexe a bunda vai Legenda Adriana Zanotto